São José, nas suas maiores tribulações e aflições, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José, nas suas maiores tribulações e aflições, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José, 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 nas suas maiores tribulações e aflições, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José, 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 nas suas maiores tribulações e aflições, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José, 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 nas suas maiores tribulações e aflições, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José, 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 nas suas maiores tribulações e aflições, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, dê aquele like maravilhoso e ative o sininho para receber novas notificações.